E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rei Leandro com mais um vídeo de Fortnite. E galera, hoje eu vou trazer aí pra vocês uma gameplay com o helicóptero aí, beleza galera? O novo veículo aí que o Fortnite adicionou, beleza? Então, bora lá! Vamos lá, pegar o helicóptero, pessoal! Não sobe, que maravilha! Tem um baú aí, pega aí. Nossa, mas dá pra trolar muito com esse... É, só que de dois no helicóptero não dá pra fazer nada, né? Como é que guia ele? Uma... É, guia aí, né? Tô louco, galera! Eita! Helicóptero com nitro, beleza! Já vai pra sempre, vai ser que tá longe. Ou para, não dá pra gente pegar... Alto palanque. Dá pra parar que não dá não, vou pegar alguma coisa ali e arma. Alto palanque é pra quê? Hã? Vai, eu vou sei que tá indo pra onde. Pra que que serve esse alto palanque? Não sei. Vem aí, segue. Eu tô apertando, não acontece nada. Alô, alô, som! Alto palanque. É, alternar o assento, sair... Legal. Gostei. Vamos pegar a lute, hein? Vou pegar a lute aonde? Alô, som! Aqui, em ponto não, né? Oi? Em ponto não, né? Porque em ponto já caiu o cara pra caraca, eu acho. Vamos pegar a lute aonde? Vamos nessa casinha aí, né, ó. Vamos pro bosque, vamos pro bosque. Vamos pro bosque? Vamos pro bosque? Vamos pro bosque? Top hein, helicóptero hein? Não, dá pra ir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui no galá de madeira. Aham. Vamos lá. Vamos lá. Tem alto palanque, ó, mas não tá funcionando, eu acho. Aqui, ó. Ô, louco! Gostei, gostei. Vamos pegar a arma, né, galera. Porque sem a arma não dá pra nós ganhar, né? Pega a construção também E ele quebra a construção, o helicóptero? Quebra, vai perder dano do helicóptero Vai perdendo o próprio HP do helicóptero Achei uma tática E quando vai andar mais com ele Vamos testar ele Sabe o que dá para fazer galera? O trolo lá sabe como? Pegar o AC4, colocar no helicóptero e esperar os caras pegarem o helicóptero Aí você vai lá e explode o helicóptero Que lindo, não é mesmo? Verdade Não é muito bom fazer isso? Eu vou tentar fazer isso qualquer dia, não agora Cara, se vir alguém roubar nosso helicóptero Pera aí que eu vou fazer isso agora Porque se vir alguém para roubar nosso helicóptero Já sabe né? Ninguém vai roubar esse helicóptero Porque se não Vamos lá amor, se alguém roubar o helicóptero Já sabe Não, isso ai não Isso ai não Porque a hora que o NFC andar com ele vai explodir Mas vai só pegar de volta né amor, é meu Eu pego de volta, é meu Tá, deixa eu ver Já olhou tudo, não tem mais armas boas não né Acho que não, não olhei tudo não Ah, aqui que é a fábrica dos paletes É, nada Vamos ver Só que eu to vendo quase ninguém usando ele É porque o pessoal só pega para usar no começo e depois para né É, mas isso ai é mais para se locomover mais rápido né Aham É Não não, ele você vai rapidinho para jogar Eu achei, eu achei certo tipo ele não atirar Porque Se colocasse esse helicóptero para atirar Cara, ia ser muito apelão mano Imagina o helicóptero atirando Se avião já era apelão Agora eu só preciso na shield Ai achei shield Você, você não quer usar esse kit não? Ou você acha que Ah Amor, tem Tática Verde comigo Cadê o que é? Tática Verde Pega essas madeiras aí ó Madeira? Cadê a Tática? Tá, valeu Pega o palha aqui ó Pega aqui ó Tá 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 bom de construção Vamos pegar o helicóptero e procurar os caras né Tá Até eu já estou fofo Vamos lá Eu só preciso de uma sub Porque eu estou de pump Pra tombar Se não Uhum Pera aí, deixa eu ver o que tem aqui O que tem negócio aqui, galera Ah não, tem só fama de ver O que é que é ali? É sub ou não? O que é aqui? É pump Pump? Doze Doze Sozinha é muito ruim É o Choppa o nome dele Vamos Eu vou dar tiro por cima vai Você pilota eu vou dar tiro Eu ainda não piloto também não Não Quer pilotar? Não Pilota? Não, meu pilotar não tá aqui Porque ele não é bom não Eu disse Então vai Ah? Meu pilotar não é bom não Pra pilotar nada Esqueceu? Ah Pra onde nós vamos? Vamos ver se tem alguém no pântano Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Opa Opa Tem cara aí? Opa Tem outro Opa Opa Não Não Opa 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 Tem como você sair É Não tem ninguém não né Não Se quer te descer aqui pra ver quem mais tá mano Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Não tem ninguém aí Nossa mas isso aqui Opa Olha ali ó Ali tem uma conclusão Só que eu não vi ninguém Mas tem conclusão Ah é Tem um jump ó Isso aqui é bom Isso aqui é bom pra quem procura os cara pra matar né Vai ir atrás dos cara pra matar Vamos lá É chiodão ali Vamos descer lá pra cima Descer lá pra cima Descer lá pra cima Ah ah subi Vamos A gente tá descendo aí eu falei na hora Eita bati Vamos naquela casa grandona lá Olha lá Vai pegar Para ele aqui ó Para ele aqui ó Para ele aqui Vem aqui em cima Para ele aqui Que aí vai ser difícil alguém pegar ele Quero ver alguém pegar não se ele pode Fica aí ele pode Ficar não Fica aí meu filho Olha lá Bonito Vamos ver Ixi, eu bati, ficou ruim a música, tá vendo? Aê, finalmente, sub, meu Deus, glória Vou pegar a municiona aqui Nossa, tá, tá, eu não quero Munição aqui Não quero pump não Tem coisa embaixo, vamos ver se tem coisa boa embaixo Tem um baú Hum, bazuca de cura, vou deixar isso aqui Tem bazuca de cura? Mas antes eu vou deixar, sabe o que? Ah, eu tô com, né? Eu vou deixar uma mina aqui Baú O baú, kit Aqui é a saída? Vou deixar uma mina aqui É, aqui Cadê nosso helicóptero? Você, cadê você, meu filho? Vamos ver se você está aí ainda Ah, tá lá ele, bonito Tá, agora, cadê minha balutinha? Mina, ó Ih, caraca O quê? Eu peguei a mina no lugar da C4 e sumiu Bota a mina, bota essa mina por aí Porque depois os caras vão vir pra cá Aí, ó Já tiraram Quando eles entrar dentro da casa, eles morrem, entendeu? Eu coloquei lá embaixo também Quando eles foram descer Já tiraram Ele corta, ele corta Cadê? Cadê? Ali Derrubamos, derrubamos E o nosso está ali, né? Bonito, ali Tem cara ali, ó Um telhado Vamos pegar o helicóptero e tentar matar eles lá Vamos Só que eu não estou com muita bala não, tá? Ih, peraí, peraí Uma pergunta Opa E se nós estivermos no helicóptero Derrubamos na empada Derrubamos na empada Derrubamos na empada Se nós estivermos no helicóptero E ele estiver explodindo A gente pula com paraquedas Ou como é que acontece? Não tenho a mínima ideia Que eu não peguei isso aí ainda E agora, galera? Ferrou Eu também não sei É a primeira vez que eu estou pegando Ah, a gente vê Deve ter paraquedas Amor, pula você que eu tenho kit Vai, pula Eu pular, não vou eu Eu tenho kit, pula Ah, morre mesmo Bom, galera Isso a gente já sabe Testamos agora Que não abre paraquedas Tem bazuca de pula também Ah? Tem bazuca de pula também Isso era meio errado, né? Que tinha que pelo menos voar Sei lá É, galera Então vocês já sabem Que não pule de helicóptero Que não tem como você voar Só que E eu sou a cobaia, né? Bonito isso Espera aí Mas é foda Porque se o helicóptero levar muito tiro Começar a perder vida A gente tem que descer Não, mas vou, cara Ele desceu Tem que descer É, porque senão Então vamos pegar ele lá E tentar matar ele Os caras Vamos lá Aí a gente pula qualquer coisa Vamos ver se a gente consegue matar ele Ah, sei isso mesmo Ah, sei com o cachorro não Ah, é Ah, é na água também Se a gente estiver na água Não tem problema Aí estão atirando Vamos ver se a gente vai achar alguém Olha ali, os caras ali Tá vendo? Aonde? Aí, perto dessa casa aí É Pula, pula Toma Toma Tá tentando Pegar a higher ground Cadê ele? Cuidado Cadê o amigo dele? Você finalizou? Batei Boa Deixa eu pegar as balas dele Que eu estou sem balas Cadê? Beleza Cadê a bala? Tem bala de M4 aí? Tem, toma Valeu Valeu Vai usar sniper? Amor, uso Tem dois estudantes Não, vou usar sniper não Tá Beleza Eu não sei nem Cadê o nosso L Nosso L Tá ali Mas vai explodir Não é não? Já Tem que ir para safe É, ele tá fraco Vamos pegar ele Para ir para safe Ele tá com uma samba Pode ser muito alto não Vai muito alto não Eita Vamos parar onde? No meio aqui? Sei lá Pode ser Ligar aí Vamos lá galerinha Eita aqui já tem cara Ó tem cara caindo Caiu Cuidado Vou usar um kit Cuidado Cuidado Qualquer coisa se Se fecha Qualquer coisa se Fecha Ah Me atornou Isso Esse aí Subiu Tomando peixe Isso Ah Foi boa Foi boa Mas é isso aí então galera Era para mostrar o helicóptero aí para vocês Até o próximo vídeo É nóis E fui galera Valeu